E aí Diga aí garotada, beleza? Aqui quem fala é o Jean pra mais um vídeo do canal da Crafters E bom, neste vídeo a gente vai tá saindo pra domar um novo bicho Na verdade a gente não vai tá saindo porque ele já tá bem ali É bem fácil de encontrar A única coisa que eu fui um pouco exigente quanto a isso Já que é facinho de contar esse vídeo Já que ele é muito grande né Se você não achar também é meio foda É que eu tava querendo um level baixo pra domar rápido pro vídeo tá Porque eu já atrasei com o vídeo Eu achei um level 45 aqui perto da base Tô pertinho daqui da base Então foi bem de boa quanto a isso Eba Opa Eu achei um pertinho aqui da base Então muito de boa Por que que eu não gravei isso aqui antes? Eu geralmente trago o vídeo bem na hora que os bichos lançam Tá ligado? Então o que que aconteceu? Galera É fácil Não confiem Nunca Nos desenvolvedores do ar Que eu fiquei revoltado Por que? Vamos começar batendo o bicho Ele vai reagir né Ele é rápido O que é isso? Ai 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 Por que, por que, cara Essa atualização aqui era pra ter saído quarta-feira Eu fiquei o dia inteiro quarta-feira Esperando essa atualização sair Não saiu, não saiu, eu não fiz nada na quarta-feira Só esperando a atualização sair, por que Porque eu queria trazer o vídeo rápido Porque é isso que o meu canal faz Eu trago os vídeos muito rápido E eu queria manter Essa, sei lá, essa tradição E esse Essa vantagem que o meu canal tem inscrito Do meu canal tem de sempre ter os vídeos bem na hora E eu fiquei Até as oito e meia da manhã acordado Vocês tem noção, na quarta-feira Eles falaram, ah, vai sair quarta-feira à noite A atualização, aí eu falo Beleza, né, de boa, quarta-feira à noite Não sei o que, eu fiquei quarta-feira à noite Eu não saí de casa Me chamaram pra sair, pá É... Eu falei, não, não posso sair, não sei o que Caiu? Caiu Então eu vim aqui com o Mejo Bear, né, porque geralmente é o predileto desses bichos herbírus Isso aqui vai demorar pra caralho, véi Mas eu só quero falar o que eu tenho pra falar A atualização demorou demais Eles falaram que ia sair quarta-noite Eu fiquei a quarta-noite aí em casa Esperando a atualização, porque eu queria trazer o vídeo rápido Né, aí eu... Fiquei acordado a madrugada inteira Acredite ou não A madrugada inteira esperando esse negócio Eu queria muito trazer o vídeo o mais rápido possível pra vocês E... Porque é o que o meu canal faz, véi Então... Eu fiquei aí, os caras falando à noite A quarta-noite, quarta-noite E eu acordado Fiquei a madrugada inteira assistindo Agentes da Shield E... Acompanhando o fórum da Steam Agentes da Shield é foda, véi Se vocês não assistiram ainda, eu recomendo vocês assistirem Marvel Agentes da Shield, é muito louco Aí... Quando deu seis da manhã, os caras falaram Vai sair essa manhã A atualização Eu falei, beleza Eu já tava morrendo de sono Mas eu queria gravar o vídeo Eu ia gravar o vídeo de estar postado E dormir Né, aí foi, 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 foi Quando deu oito da manhã, eu não aguentei mais Eu fui dormir Né, fui revoltado Aí... Com os desenvolvedores Não é culpa deles, tá ligado Não, na verdade é assim Cara Por que vocês põem um prazo que vocês não conseguem cumprir, mano Eu fico muito puto com isso aqui, véi É um prazo que vocês não conseguem cumprir, cara Não adianta É... Estabeleçam um prazo que vocês possam cumprir, cara Aí, tipo Na sexta-feira, nós saímos esses três bichos Eu não vou esperar Eu não vou esperar Eu não vou fazer esse erro de novo, tá ligado Eu posso pagar por isso? Eu posso Eu posso Acontecer igual tá acontecendo agora De eu estar postando vídeo atrasado Mas eu não vou mais ficar esperando O cara postar É... fazer a atualização Porque deu ruim Deu ruim agora que eu... Essa vez que eu fiz isso, mano Não era pra mim ter ficado esperando, tá ligado O corpo funciona mal sem sono Eu tava com falta de ar Porque o cérebro tava mal oxigenado Tava cansado, véi Eu tava... eu tava exausto Não conseguia fazer as coisas direito Tava... não tava pensando direito Esperando a porra da atualização Morrendo de sono E não vinha, não vinha Eu fui dormir, véi Eu acordei agora aqui Umas três da tarde E vim gravar Tá ligado? Então... Por isso que eu não trouxe o vídeo Por isso que eu não trouxe o vídeo Então... Vamos voltar Quando esse bicho Terminar de domar Bom, galera Terminou aqui É... E ó que o bicho é level 1 E demorou pra caralho, véi Mas no futuro eu vou querer pegar um level alto E domar com eficiência alta É... Pra domar com eficiência alta Esse bicho aqui, galera É... É... Você precisa de... De... Da kibble Do ovo de pet Aquele novo bicho que lançou, sabe? Então... Aí... Esse aí é o Paraceretérium Eu tomei um level 1 aqui Só pra mostrar mesmo Opa, what? Eu tomei um... Só pra mostrar mesmo As... Aí estão as stats deles Se você quiser ver Mas... Só se vocês quiserem Eu trago um vídeo Mas no futuro eu vou domar um level alto Esse aqui era só pra mostrar em vídeo também Não... Fiquem atentos aí Que vai sair um vídeo da atualização Então... Ô, caralho, hein, velho Meu Deus Se você quiser Aí... Eu vou soltar um vídeo da atualização Então fiquem atentos aí Esse bicho é lerdo Cara... Ele é menor que um Hex Ele parecia que ia ser grandão Pá... Mas é menor que um Hex Né... Peraí que eu não esqueci de ver Quantos de peso que ele carrega 500 Pô, mesma coisa que um Hex Véi Isso é doido É... Vou ter que pegar um na eficiência alta mesmo Porque... Eu quero ver como que... Como que é Esse bicho aí Então eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí Desculpa a demora E o... E o... Desculpa o desabafo aí também Foi escroto Mas valeu, galera Até o próximo vídeo Fui E aí... E aí... E aí...